Música Now that you know how to spell DJ You're gonna learn how to make Love Música Mais uma super viagem A um mundo da música No comando da festa DJ Sandro S é pra dançar! DJ Sandro S é pra dançar DJ Sandro S é pra dançar DJ Sandro S é pra dançar Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 O que é isso? 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 Tchau. 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Sexy eyes. When you're sexy, sexy eyes. Ooh, ooh, ah, ah, sexy eyes. I'm gonna take you to paradise. Hey, hey, my, my, can't you see? You were born to dance with me. Ooh, ooh, ah, ah, sexy eyes. You know I'm never gonna tell you lies. Hey, hey, my, my, look at me. You got me feeling free. Hey, hey, my, 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 my. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.